E quem quiser discutir temas como economia, reciclagem, consumo e florestas pode se inscrever até amanhã no ciclo de debates Brasil Sustentável, o caminho para todos, promovido pelo Ministério do Meio Ambiente. O debate começa na próxima segunda e antecede as discussões da conferência Rio Mais 20. Todos os detalhes estão na internet.